1, 2, 3, 4, faça 1, 2, 3, 4, faça 1, 2, 3, 4, faça 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, faça 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Não parante! Ah, salão! A patria já vai alugar outra vez! Ah, salão! A patria já vai alugar, na floresta a caminhar, ao salto cumprir o dever pra ser. Vai ser bom militar! Vai ser bom militar! Olá, o que está fazendo?